Olá, eu sou a Ana Paula Andrade Ramos, sou assessora jurídica da UCB e vim aqui para trazer atualizações sobre a reforma tributária e em especial sobre o relatório apresentado essa semana pelo senador Eduardo Braga. Como todos já sabem, o senador é o relator da PEC 45 no Senado Federal e na última quarta-feira ele apresentou formalmente o texto resultado do seu trabalho junto à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E as notícias, elas são bem boas para o cooperativismo. O texto apresentado reproduz a manutenção do artigo 146, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, garantindo então a permanência do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, que já consta da Constituição Federal, da nossa Carta Carta Magna, desde 1988 e que é um importante marco de toda a atual e a futura tributação das sociedades cooperativas. Aqui é relevante também destacar que essa manutenção é também uma conquista, considerando que ao longo da tramitação, em algumas vezes, nós nos deparamos com algumas iniciativas que buscavam modificações indevidas nessa regra, que é a matriz constitucional da definição da nossa tributação, da tributação das sociedades cooperativas. Mas as conquistas não param por aí. Foi garantido também no texto do relatório o regime específico das sociedades cooperativas para cobrança do IBS e da CBS, nos mesmos termos aprovados lá na Câmara dos Deputados. Com isso, uma futura lei complementar deverá dispor sobre um regime específico de tributação para sociedades cooperativas que definirá inclusive as hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações que se caracterizam como atos cooperativos. Nesse ponto, é importante que o relatório seguiu o conceito de ato cooperativo da mesma forma que a nossa lei atual do cooperativismo, a lei 5764, faz essa definição. Então, ele usa a mesma construção que é base para todo o nosso regime tributário atual. Além disso, no nosso regime específico, está garantido também que a lei complementar vai definir o regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores, garantindo assim que mesmo que haja uma não incidência, os adquirentes de produtos ou serviços da cooperativa possam usufruir dos créditos antecedentes para deduzir no pagamento do IBS e da CBS. E lembrando que o regime específico também contará com outras definições a serem tratadas na lei complementar, mas que terão sempre o objetivo de garantir competitividade, isonomia tributária e livre concorrência às nossas cooperativas. E o legislador segue ainda prevendo dentro do regime específico que ele será a optativa, de forma que as cooperativas que entenderem adequado para fins de posicionamento de mercado serem contribuintes do IBS e da CBS poderão fazer também essa opção. O relatório resguarda ainda a possibilidade de um regime específico para serviços financeiros e planos de assistência à saúde, que poderão prever, inclusive, alterações nas alíquotas, nas regras de acreditamento e na base de cálculo, além de hipóteses em que o imposto será calculado com base na receita ou no faturamento, incluindo ainda a possibilidade que não existia na Câmara dos Deputados de incidência sobre valor agregado. Poderá ainda, nesses casos, haver uma alíquota uniforme em todo o território nacional e também não está sujeito nesse regime específico à regra da não-cumulatividade. Por fim, o relatório também preserva um importante incentivo vindo do texto da Câmara dos Deputados para as cooperativas de reciclagem, que poderão repassar crédito aos adquirentes de resíduos e demais materiais destinados à reciclagem, reutilização ou logística reversa. Além disso, o novo relatório trouxe uma série de mudanças relacionadas a outros pontos, que não estão diretamente ligados ao cooperativismo. Posso dar alguns exemplos aqui. A trava para balanceamento da alíquota, desses novos tributos, que vai ser reavaliada periodicamente. A criação de alguns novos regimes específicos, inclusive para o setor de transporte. A modificação nas regras do imposto seletivo, tem bastante mudança por lá. E alterações relevantes que nós estamos compilando em um material especial e específico para informar para a nossa base. Com a apresentação do relatório essa semana, foi concedida a vista e ele deve retornar a pauta para ser votado na CCJ em até 7 de novembro. Nós daqui vamos seguir acompanhando bem de perto e atuando para que todos esses pontos sejam mantidos e que possamos avançar na nossa missão de garantir que as previsões constitucionais que asseguram uma tributação adequada às atividades da cooperativa na nova sistemática do IVA sejam todas mantidas. Para ficar atualizado e saber mais sobre a reforma tributária, acompanhe as nossas redes sociais do Sistema OCB e não deixe de acessar o site do Ato Cooperativo na Reforma Tributária, além dos nossos boletins e vídeos sobre o tema. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!